Vou falar agora sobre um fato que foi levantado durante esse episódio, sobre depressão. Ela é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional e tem como sintomas tristeza profunda, falta de apetite, de ânimo, pessimismo e baixa autoestima. As pessoas que têm depressão são muitas vezes vítimas de preconceitos e por isso escondem a doença. É preciso cuidar com acompanhamento médico, porque quando o quadro depressivo se agrava, pode levar até a pessoa ao suicídio. A reportagem é de Leonardo Barreto. Se a depressão é considerada por especialistas como o mal do século, por conta do aumento no número de casos, este é um problema bem distante do diálogo sobre o assunto. Voluntária do Centro de Valorização da Vida, entidade filantrópica que ajuda pessoas com depressão, A Silvia aponta que a doença, para muita gente, ainda é um tabu. As pessoas também que têm depressão, muitas vezes no início, escondem que estão passando por aquele problema, por aquela doença mental e evitam de procurar os médicos, principalmente se for psiquiatra, porque as pessoas ainda têm aquele tabu que quem vai para o psiquiatra é louco. Mas não é bem assim. O psiquiatra é o profissional correto para tratar a depressão associada à terapia que pode ser com o psicólogo. Nessa quinta-feira, um empresário tirou a própria vida em um evento em um hotel na zona sul de Aracaju. O governador e o ministro de Minas Energia estavam no local. O caso reflete uma realidade assustadora. De acordo com o CVV, o estado de Sergipe é o terceiro colocado entre os estados com maior número de suicídios do Nordeste. Só perde para o Piauí e Rio Grande do Norte. A voluntária aponta que depressão é um problema sério de saúde e jamais deve ser levado na brincadeira. Tem gente que quando vê uma pessoa com depressão diz, ah, levanta daí, isso é frescura, você é um preguiçoso, tal, entendeu? Mas a depressão, ela dá um desânimo, um desânimo terrível na pessoa. A pessoa não tem vontade de nada. Para enfrentar esse problema, é preciso estar atento aos sinais de quem convivemos. Por exemplo, uma pessoa que é acostumada a ter amigos, a sair final de semana com amigos, de repente ele deixa de praticar esse lazer, né? Uma pessoa que convivia muito bem com todo mundo em casa e de repente ele passou a ficar mais fechado no seu quarto. Uma pessoa que não se alimentava bem e de repente está comendo demais, até assaltando a geladeira à noite. Uma pessoa que não está conseguindo dormir ou que está dormindo dia e noite. Uma pessoa que está até sendo prejudicada no trabalho, chega atrasada ou porque falta ao trabalho, entendeu? Então as pessoas que convivem com ele, tanto familiares como colegas de trabalho ou colegas de escola, podem notar esses sintomas, que são sintomas de que a pessoa está com a depressão. Para ajudar as milhares de pessoas que sofrem com o problema, é que de tempos em tempos o CCV recruta novos voluntários. Neste sábado agora, às 13h30, no auditório do Sesc da Rua Bahia 1059, fazendo e iniciando um novo curso para encher vagas de voluntários. Então as pessoas que tenham mais de 18 anos e que queiram doar próximo serão muito bem-vindos. Eu faço esse convite à população para que vá assistir esse curso e vá ingressar entre os voluntários do CVV para prestar esse auxílio à sociedade, que é um auxílio de apoio emocional, gratuito, onde as pessoas podem conversar sobre o que quiser. O CVV trabalha bastante recebendo através do telefone 188, ligações de pessoas que estejam angustiadas, solitárias, deprimidas ou com pensamento suicida. Anotou o número? 188 é o número do CVV, tá bom? Vale a pena você ligar, você se informar, você ser voluntário, você pedir ajuda.